E aquele sonho de moleque, qual? As golfeiras, desde lá de trás, MK3, MK4, aí você chega em 2021, nós dá uma olhada num trem desse, você fala Ai, que gostoso! O cara conseguiu, mano, agora tá diferenciado. Muita gente falou babá aí do seu carro no último vídeo. E aí, gatinho, agora você arrebentou, né? É, dá uma modificada aí de leve, suspensão, roda e algumas dessas coisinhas aí. Nossa, vamos dar uma olhada aqui, olha essa traseira, meu amigo. Nossa, assim, quem lembra do golfe dele? Você tirou aquelas paradas da lanterna, mano? É o seguinte, tentaram roubar isso aí, e aí ficou pendurado. Tentaram roubar, é caro, né? Cara, mais ou menos, a gente tinha comprado pela Alex Fletcher, aí quebrou, que puxaram lá, quebrou. Você tem uma foto aí? Pega uma foto da lanterna pra gente mostrar como é que era essa lanterna traseira. Mas dá uma olhada, galera, no naipe dessa golfeira, como é que ficou agora, umas porxetas. Que era o que aí? 19? 19, tá lá 10 traseira e 8 na frente. Nossa, chapou o grobo. Agora ficou perfeito. Detalhe desse carro, galera, muito procurado, é o que? Configuração, por quê? Ele tem um motor 1.4 e ele é manual, 1.4 turbo manual. É isso, né? É, é manual. Então, mas ele é 1.4, né? Ah, urei! O bombástico tem que dar valor, porque eu até vou assistir. Você vê que maravilha? Top! Bombástico! Por que será? Olha essa frente, galera. Aí você trocou farol, para-choque. Na verdade, eu coloquei a grade, eu que coloquei, né? Eu e meu amigo, a gente fez um trampo, colocou essa grade de polmeia do GTI, que a do GTI é maior. Aí eu fiz um trampo, a gente colocou isso aí, os farolhos já tinham, né? Essa seta, aquela futaceira já tinha, a grade também. Brabo, né? Cadê a fotinha? Eu não achei, cara. Eu não vi aqui. Galera, tem vídeo dele aí, tá? Tem vídeo no canal. Os caras deu até apelido do Golf. Quem? O Batman. É, Wolverine, Batman, o que mais? Teve vários. Você viu? Ele tá, ele tá musculoso. O que você andou fazendo aí, ultimamente? Chama Duravac. O Batman, você tem que entender que eu troquei o para-choque. Ó, eu troquei, como é que é? Eu troquei o para-choque, as rodas, já vai, não tá mais nem o que. Você vai colocar o cubaque, você não olhar? É. Eu vou, é, 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 eu vou. Sensacional. Vamos ver a suspensão que você montou no porta-malas, ou não? Não, 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 não. Não, 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 não. Olha o saveiro. Tudo escondidinho, só a, só a cabecinha. Só a cabecinha aí do sininho. As cabecinhas aqui embaixo, o step, fácil pra tirar. Não, ficou top. De carro. Legal. Sensacional. Não. No meu gosto, é lógico que eu gosto das LM demais. Eu também. Mas eu acho que o Golf ficou muito mais legal, na minha opinião, nesse set agora. A minha ideia era montar com as LM. Mas, sei lá, cara, eu queria fazer um negócio diferente. Aí, vai procurando roda, aí o amigo, se liga nessa roda. Aí, deu um trampinho pra fazer. Que amigo? O Daniel. O Daniel, o Daniel, o gordão, da áudio que você filmou. Pode ir pá. Aí, eu vou fazer essa roda. Eu, puta, eu gostei, mano. Vou lá ver. Aí, fui ver. Ah, puta, tem que fazer adaptação. Tô fazendo isso aqui. Aí, aos poucos, foi... Chegando na onde você queria. Aí, o paralama, ó. O telete, né? Porque antes era, era fitment. Aí, vim com o paralama. Eu falei, não, tem que ser engolindo roda pra andar baixo. Viu? O lipe lateral, ele já tinha. Não tinha? O lipe lateral não tinha. Eu coloquei depois. Não tinha. Isso aqui é de rodo de banheiro. Eu ia perguntar. É um lipe lateral ou é um lipe dianteiro que você usou na lateral? Eu já vi a gente fazer isso. Então, o que acontece? Você compra, tipo, um kitzinho, né? Aí, eu coloquei desse lado aqui, lateral e o da frente. Aí, ele vem lateral mesmo. Porque, assim, eu já vi quem usa o da frente, só que ele é curvo. Aí, ele começa a dar uma desbeiçadinha lá nas bordas, né? Mas, dá pra colar. Mas, ele dá uma desbeiçadinha. Aqui da frente, ele fica saindo muito. Porque é ruim pra você montar, entendeu? E outra, pega bastante no chão, né? Pega. Dependendo de onde. E é assim, o ano até que razoavelmente baixo. O lipe, ele dá uma impressão de estar um pouco mais baixo ainda do que já tá, né? Ele ainda dá um golpe de vista ali em você, né? Ele deixa mais... Ele dá uma incorporação. Na verdade, tem o lipe do GTI. É difícil de achar e quando acha, é caro. E aí, eu tentei achar algo parecido, né? No tanto que eu ficava usando com os moleques, ó. Coloquei um bagulho de roto de banheiro, de porta aí, tá ligado? Ah, me meteu louco. E assim, eu curti. Não, ficou legal. E eu solto a frente que dá um pouco de trabalho. Eu fico soltando e pega. Aqui já tinha. Aí já tinha, né? Aqui essa peça lateral, galera. E essa aqui? Ficou demais. Mudou o carro, mano? Ficou. Ficou um set totalmente diferente do que tava antes. A interna, você fez alguma coisa? De interna, não tem nada. Eu queria fazer alguma coisa, porque se a interna tá, sei lá. Ah, eu acho maravilhoso. Esse volante é curto demais também. Sim, sim. Acho bacana. Aí, um demais já tinha, né? O que é o remap, não vai. Os cap feitos, né? Não, só... E aí, tá praticamente igual. Não tem nada diferente. Cara, uma coisa eu vou falar agora. Galera, se você queria comprar um farol desse, quem comprou lá atrás se deu bem. Porque hoje em dia, meu amigo, tá valendo um Celta. Tá ou não tá? Qualquer coisa, ó. Eu falo pros moleques, mas vai montar um carro? Kit 30, velho. É o carro, mas 30 conto em cima, no mínimo. Porque se pensão tá caro, roda tá caro, pneu tá caro, tudo tá caro. Kit 30? Kit 30. 30 mil. Que loucura, né, mano? Olha essa vez aí. Tá bom, mano. É um jogo, hein? Olha a pistadinha, mano. O que você ia falar? E assim, hoje, infelizmente, as coisas tá caras. Na época, quando eu montei, já tava. Me apertei por conta disso, mas montei, realizei um sonho, que era uma coisa simples. A mulher sabe disso, não? Tá descobrindo agora. E as brigas, filho? É soltado, soltado pro chão. Ai, caraca. Mano, tá lindo demais. Parabéns, mano. Gostei demais do seu carro nessa configuração. Já gostava, mas agora, realmente, dá aquela... E eu não me esqueço. Você falou, ó, vamos tirar um pega da Eclipse com o Golfo. Eu acho que não dá pra você, não, pai. Eu também acho que não. Eu acho que não. Eclipse é outro livro. É que, assim, você vai gastar muito menos combustível do que eu, né? E o carro, mesmo andando tudo que anda, é econômico, né, mano? Ah, depende do pé, né? Se andar normal, dá pra fazer um ano. Não, mas esse carro aí é fora do comum. Eu vi uma vez, o Fábio fazendo média de 18 com esse carro. Na estrada, ele é bem... Só que era automático, né? Então, acho que mudou algumas coisas também. Até porque, eu não sei... O automático, 1.4, ele tem quantas marchas, sabe? 1.7. 7. Então, tem uma marcha a mais que é... Aí dá pra você economizar um pouquinho mais também. É, sempre anda com o giro baixo, né? Essa aqui tem 6, é isso? Tem 6. É isso. Aí, assim, o carrinho ainda se você... Não, eu sei, é econômico demais. É. Bacana. Pela potência que ele entrega, é um puta carro. É. A única coisa que estava faltando nesse carro é o teto. Só que eu queria dessa cor, Eu não estava com grana pra investir num carro que tem a teto. Eu falei, meu, foda-se, vai assim. Entendi. Entendeu? Palavrão. Gatinho, tem um canal... Galera, segue lá que você está postando... Ih, mano, vai dar ruim, hein? Então... Vai dar ruim. Ixi. Fudeu. Fudeu não, tá suave. Tudo parça nosso. Gatinho, então, qual é que é o nome do canal lá pra galera seguir? É, o canal chama Start Bug Life. Mas o canal está parado por enquanto, que eu estou estudando e não estou dando tempo. Mentira, amanhã tem vídeo novo. Não tem nada, está parado. Quem sabe mais pra frente. Eu estou estudando na loucura, não está dando tempo, não estou dando conta. Tá bom. Ainda não dá pra soltar vídeo. É, que quem não faz conteúdo direto, não está ligado. Tudo que você tem que se desprender pra conseguir estar todo dia aí fazendo parada. É, você tem que postar vídeo todo dia, tem que ter conteúdo bacana, senão vão vir. E a galera cobra mesmo, que eu estou ligado, mas é gostoso. Gatinho, Deus abençoe. Tamo junto, parabéns pelo seu carro. Obrigado. Ficou demais. Essa configuração, eu fiquei apaixonado. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no meu canal. Deixa eu ir finalizar, o Dix finaliza. Espera aí, o Dix finaliza ali. Vai. O Dix finaliza. Como é que é? Inscreve no canal, arrasta pra cima e clica aqui, eu não gostei. Essa foi foda. Arrasta pra cima aqui que eu não gostei e mano, é nóis.